O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai mostrar duas formas de fazer a água ferver sem estar no fogo. Mas antes... Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente fez esses dois experimentos em dois vídeos do Shorts e a galera não acreditou no que estava acontecendo. O pessoal ficou muito em dúvida se era verdade ou não. Então a gente vai fazer os dois experimentos aqui e vamos explicar em detalhes como tudo isso funciona. Como é possível você fazer a água ferver sem ela estar no fogo? O primeiro experimento, a gente vai fazer a água ferver usando gelo. Para fazer esse experimento, você vai precisar de um Erlenmeyer. Se você tentar fazer com uma garrafa de vidro, não dá muito certo. Eu já tentei e não funciona. Porque a garrafa de vidro, primeiro que ela tem um vidro muito grosso, segundo que ela não vai ter um espaço grande de ar aqui como um Erlenmeyer. Então esse é o que funciona melhor. Esse é um Erlenmeyer de 250 ml. A gente vai pôr aqui um pouco menos de 100 ml. É só um pouquinho de água. Vou colocar uma gotinha de corante aqui para ficar mais visível. Agora a gente vai esquentar essa água até ela ferver. A água já está em ebulição, ela já está fervendo. Agora a gente vai tirar do fogo. Então essa água acabou de ser fervida, mas ela parou de entrar em ebulição. Agora a tendência dela é que a temperatura vá diminuindo, ela vá esfriando. Eu peguei uma garrafinha, enchi de água para ela ficar pesada e passei fita veda rosca aqui, aquela fita de teflon que ela veda a água. Agora eu vou tampar a boca do Erlenmeyer com essa garrafa aqui. Está bem apertado. E agora eu vou inverter a posição. Bom, você está vendo aqui que a água está aqui dentro, está quente, mas ela não está borbulhando, ela não está em ebulição, porque a temperatura dela já está abaixando. Agora a gente vai fazer ela entrar em ebulição novamente sem usar fogo. Sabe com o quê? Com gelo. Olha só o que acontece quando a gente coloca esse bloco de gelo aqui em cima. O gelo vai começar a derreter, vai escorrer aqui, mas vocês podem ver que não tem nenhum vazamento aqui. Está vendo? A água que escorre aqui é a água do gelo. Agora, olha só a água aqui dentro voltando a entrar em ebulição. Isso acontece porque o ar que está aqui dentro está esfriando, e com isso a gente está diminuindo a pressão aqui dentro. Numa pressão menor, a água entra em ebulição numa temperatura menor também. Então ela está esquentando? Então essa água aqui, ela não está aumentando a temperatura, mas ela voltou a entrar em ebulição, ou seja, a água está passando para o estado gasoso, mesmo sem a gente estar fornecendo mais calor, simplesmente porque a pressão está menor. Como a pressão aqui está menor, as moléculas de água conseguem escapar do líquido e ir para a forma gasosa, sem a gente colocar mais calor, simplesmente porque a pressão está menor. Eu tirei o gelo daqui, agora a água parou de ferver, ela parou de entrar em ebulição, mas ela ainda está quente. Olha só, eu vou tirar daqui agora, vou colocar nesse becker e vou fazer ela entrar em ebulição de novo, só que agora usando uma seringa. Então eu vou puxar um pouquinho de água aqui na seringa, eu vou tampar a ponta da seringa e vou puxar o êmbolo. Quando eu puxar o êmbolo, o que vai acontecer? Não vai entrar ar aqui porque eu estou com o dedo na ponta. Como eu vou aumentar o espaço que o líquido vai ocupar, o que vai acontecer? Vai ter um espaço ali que vai estar com muito pouco ar. Com isso ele vai estar em uma pressão muito baixa também. Olha só o que acontece. Inclusive é bem duro de puxar por causa da baixa pressão, né? Olha só. A água volta a entrar em ebulição, mas ela não está esquentando. Olha só, eu vou soltar aqui para vocês verem como que ele estava pressurizado. Ui! Isso machuca! Com isso você viu que a seringa fica bem vedada, então a gente forma quase um vácuo aqui. E com isso a gente conseguiu que a água entrasse em ebulição em uma temperatura menor ainda, porque ela foi esfriando na medida que eu fui passando de um frasco para o outro, né? Até chegar aqui. Então as substâncias, elas têm um ponto de ebulição, que é o ponto onde ela começa a mudar do estado líquido para o gasoso. No caso da água, é de 100 graus. Porém, é de 100 graus ao nível do mar, a pressão de uma atmosfera. O que significa isso? Significa que a água precisa de 100 graus para as moléculas conseguirem escapar do líquido e passar para a forma gasosa. Porque a gente tem a atmosfera aqui em volta que exerce uma pressão. É como se a atmosfera estivesse segurando aqui a água para ela não escapar, não virar gás. Quanto maior furar a altitude do lugar que você está, menor vai ser a temperatura de fervura da água, de ebulição da água. Ou seja, a água ferve em uma temperatura menor que 100 graus. Por quê? Porque em lugares altos, o ar é mais rarefeito, tem menos ar. Então você vai ter menos ar pressionando aqui, então a água não precisa de tanta energia para as moléculas escaparem na forma gasosa. Só para você ter uma ideia, se você for no topo do Everest, que fica a 8.800 metros de altitude, a água lá ferve a 72 graus. Então você precisa de muito menos energia para ferver a água lá do que ao nível do mar. Então quanto menor for a pressão, mais fácil vai ser para as moléculas de água passarem para a forma gasosa. Então veja bem que nos dois experimentos, a temperatura da água não aumentou. Uma coisa que o pessoal fica bastante em dúvida. Ela entra em ebulição porque aquelas bolhas são a água em forma de vapor saindo do líquido e indo para a forma gasosa. Isso está acontecendo sem mudar a temperatura, simplesmente porque a gente diminuiu a pressão, então a gente facilitou para as moléculas de água saírem do líquido. O contrário também acontece. Se você aumentar a pressão, a água vai precisar chegar em uma temperatura maior para conseguir ferver. É exatamente isso que acontece na sua panela de pressão. Na panela de pressão, a água não ferve a 100 graus. Ela vai ter que chegar em torno de 120 graus para começar a ferver. Porque ali dentro da panela de pressão, a pressão vai aumentando. Outro detalhe é que geralmente as pessoas associam ferver a altas temperaturas, mas nem sempre isso é verdade. O nitrogênio líquido, por exemplo, ferve a menos 196 graus Celsius. Então a 196 graus negativos, o nitrogênio passa da forma líquida para a forma gasosa. Ou seja, ele ferve, ele entra em ebulição. E se você ainda ficou com alguma dúvida, ou se eu esqueci de falar alguma coisa importante, deixa aí nos comentários para a gente saber.